Eu amo andar por tuas ruas, pelo pôr do sol, lá no Guaíba, tomar chimarrão, tua harmonia, dedilhar no violão, uma melodia. Santa Tereza, bela vista, de norte a sul, vá que beleza, sou Galdério Roqueiro, sambista, sou Porto Alegre, colorado gremista. Eu nasci em Porto Alegre e sou apaixonada pela nossa cidade, como todo porto-alegrense é. A Porto Alegre do Fórum Social Mundial, do orçamento participativo, a Porto Alegre pioneira das creches comunitárias, do Brick da Redenção, dos espaços públicos, a capital com o melhor transporte público do Brasil, a cidade mais arborizada de todas. Mas nos 246 anos, nós temos muitas razões para estarmos preocupados com a nossa cidade e com seus próximos anos. Aumento da tarifa de ônibus para R$ 4,30, fim da segunda tarifa, parcelamento do salário dos funcionários públicos municipais, ameaça de acabar com o plano de carreira e com a carreira pública, com muitas terceirizações, e acabando políticas estruturantes na saúde, na educação e na assistência social. A promoção de uma política higienista, que ao invés de tentar enfrentar de frente o tema do aumento de população de rua na cidade de Porto Alegre, trata seres humanos como se fossem lixo. Tenta privatizar e aniquilar empresas responsáveis por serviços públicos essenciais, como a Procempa, o Demai, a Carris. Ele quer acabar com a FASC. Tentou acabar com o carnaval de rua e não realizou o desfile das escolas de samba. É o total descompromisso com a cultura popular de Porto Alegre. Mesmo que ele não tenha cumprido a promessa de governo e tenha aumentado em 80% as multas na cidade, as ruas continuam sem sinalização e com buracos que são verdadeiras crateras. Em Porto Alegre, o secretário municipal de educação diz que as crianças não podem repetir a merenda na rede pública de educação. Muitas delas, todo mundo que conhece a realidade da educação sabe disso, vão até a escola para comer. Mesmo com esse conjunto de ações que tentam destruir Porto Alegre e que entregam uma cidade cada vez mais cinza e triste para a população, pasme, Marquesã estabeleceu uma lei absolutamente inconstitucional que proíbe as manifestações sem autorização da prefeitura. Ora, nós queremos nos manifestar contra o prefeito e essa gestão que desmonta os serviços públicos e piora a qualidade de vida na nossa cidade que nós tanto amamos. Feliz aniversário, Porto Alegre! Nos teus 246 anos, os porto-alegrenses e os que escolheram viver aqui te abraçam, garantindo que dias melhores virão.